Nesse fim de semana, teve cidades do estado que realmente foram atingidas pela chuva mais forte. A Carina Copo vai atualizar informações do último dado que tinham enviado pela Defesa Civil. Carina, eram 24 cidades. Mexeu esse número? Se mantém assim, né? Muitos municípios foram atingidos pelas fortes chuvas deste final de semana, né? A gente teve aí uma condição de bastante volume de chuva, principalmente ali na região de Rio do Sul e Brusque. E segundo a Defesa Civil do estado de Santa Catarina, Rio do Sul foi o município mais atingido neste final de semana com esse grande volume de chuvas. O rio por lá passou dos 8 metros, o que fez com que 125 ruas ficassem completamente alagadas. Seis abrigos foram abertos no município de Rio do Sul para acolher os moradores, porque durante o final de semana mais de mil pessoas ficaram desalojadas. Hoje a rede de educação está sem aulas, o transporte escolar também foi suspenso e algumas unidades de saúde que também foram impactadas com esses alagamentos não estão atendendo. A unidade de saúde do Budag e do Canoas não tiveram atendimento agora pela manhã, mas a expectativa é abrir as portas para os pacientes agora à tarde. Já as unidades de saúde da Barragem e do Santana não terão atendimento ao longo de toda a segunda-feira. Situação bastante complicada que fez com que o governador Jorginho Melo ontem fosse presencialmente até a sede da Defesa Civil acompanhar a situação dos municípios, né? Então a gente tem ainda se mantendo neste relatório atualizado da Defesa Civil 24 municípios com ocorrências devido às chuvas e 8 decretos de situação de emergência. Além do município de Rio do Sul, que decretou situação de emergência devido à grande situação dos impactos das chuvas neste final de semana, Passo de Torres, Sombrio, São João do Sul, Balneário Gaivota, Jacinto Machado, Maracajá e Araranguá, todos ali na região sul e extremo sul do estado, também decretaram situação de emergência. E aí, por determinação do governador Jorginho Melo, o Centro Integrado de Operações foi aberto para dar suporte a esses municípios atingidos pelas chuvas. Nesse momento, nesse último relatório da Defesa Civil, a gente tem 117 pessoas desalojadas, 654 desabrigadas, sendo que 483 ainda mais atingidos lá no município de Rio do Sul. Vale a gente atualizar também como que está a situação lá no Rio Grande do Sul, né? A gente tem aí os números atualizados por parte da Defesa Civil do estado gaúcho, que soma aí 463 municípios atingidos, mais de 76 mil pessoas estão em abrigos, mais de 580 mil pessoas estão desalojadas. O número de pessoas atingidas por essa tragédia no Rio Grande do Sul já passa de 2 milhões e 300 mil pessoas afetadas de alguma maneira por essas chuvas, 806 pessoas ficaram feridas, 88 permanecem desaparecidos, 157 óbitos registrados no estado do Rio Grande do Sul, mais de 82 mil pessoas foram resgatadas e mais de 12 mil animais também foram salvos. Números impressionantes e impactantes dessa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul e por isso o estado gaúcho ainda precisa de ajuda, né? A gente vem acompanhando aí a situação dos alagamentos, algumas ruas a água já baixou e agora os moradores estão voltando então para os seus imóveis para avaliar a situação e para começar agora esse trabalho de reconstrução e por isso essa ajuda ainda vai permanecer aí por um bom tempo. Uma das formas dos catarinenses poderem ajudar é fazendo a sua doação para a nossa campanha do agasalho, campanha do agasalho do Grupo ND que tem aí quase 30 anos de tradição e neste ano então vai somar os esforços para levar aí agasalhos, cobertores, calçados para o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Então a gente tem pontos de coleta espalhados por todo o estado em diversos locais, então se você tem aí um agasalho, um cobertor, um calçado em boas condições, porque lembrando que doação não é descarte, leve até um ponto de coleta que o Grupo ND vai se responsabilizar aí em levar para os nossos amigos, as nossas pessoas atingidas lá no estado do Rio Grande do Sul. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Karina.